Este vídeo está sendo interrompido porque o canal Overpower Games está passando por um problema de invasão ao estúdio e por isso estão passando por dificuldades para gerenciar novos conteúdos. Com exclusividade tivemos acesso às imagens de uma câmera quase secreta onde foi captado este indivíduo se apossando do equipamento. No vídeo conseguimos entender o que ele fala com a ajuda de um perito em leitura labial ao perceber a câmera. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre o caso. Boa noite!